Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje vai ser o dia, o dia do primeiro parceiro, vai começar comigo, né, menina? Nesse vídeo vamos ver a neve, gente, pela primeira vez. Pela primeira vez. Realizando o sonho aí de infância, e é isso, a gente tá muito feliz. Quem nunca, mano? Quem nunca quis pegar a neve com a mão, ó, já o tacar neve nos outros, fazer boneco de neve? É verdade. Mano, então, gente, foi uma coisa que é de sonho mesmo, que todo mundo já sonhou em fazer isso. E agora são R$4,30, mano, e R$5,20 elas estão batendo aí na porta. Então vamos ter que se arrumar rápido. Eu já tô com a minha roupa de segunda pele aqui, como vocês falam, né? Aí eu vou colocar mais outra roupa por cima. Essa aqui vai ser o look da Jennifer, ela vai se arrumar pra ficar com esse look aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai ficar. Vamos fazer uma parada na loja de roupa de neve, vamos alugar a neve. Alugar a roupa de neve. Alugar a roupa de neve, então vamos guardar essa aqui na mochila e vestir a outra. É, é isso mesmo. Então eu vou lá e vou colocar aqui meu look pra vocês verem. Então é isso, mano. Agora eu vou colocar minha outra blusa, minha outra segunda pele. Vou colocar o casaco, vou colocar a calça. Também tem que escovar o dente, tem que amar o cabelo. Enfim, não tem um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que adiantar aqui pra gente ganhar tempo. E outra coisa, mano. A gente não conseguiu tomar o café da manhã aqui. Por quê? Eu tinha que avisar um dia pra ter essa dente. Só que, tipo, a gente chegou num dia e não tinha como a gente avisar antes de estar na viagem, entendeu? Então não tem como eles prepararem um lanchinho pra gente levar, porque o café da manhã aqui é sete horas da manhã, né? Porque a gente vai ficar seis e meia, tem que comer lá no Farelange, né, que é no parque. É, se Deus quiser, dá certo. É. E, gente, os valores do passeio, vou falar pra vocês. Todos os passeios que a Nuri fechou, deu R$2.800,00, R$2.800,00, né? Aí a gente racha, aí cada um paga R$1.400,00 e tal, e tá tudo bem. Ontem a gente chegou aqui e a gente procurou algum lugar pra sacar o dinheiro e não conseguiu. Então a gente vai ter que procurar um câmbio hoje, algum lugar pra sacar o dinheiro e pagar hoje. Porque vai ter que ser à vista, a gente pede o pagamento. A gente vai ter que sacar R$1.437,00 em peso sileno. Em peso sileno e passar pra eles hoje. Então é isso, mano, acompanha esse rolê aí, vou logo me arrumar aqui. Tem que sacar o dente, tem que tirar a barbixa, porque ela tem uns pelinhos aí aqui. E é isso, tu falta o que é muito? Eu vou... Acordar, né, porque tu tá dormindo. Meu look ficou assim, mano. Eu coloquei uma calça de segunda pele, coloquei um short e mais uma calça. Então eu tô com um short, com uma calça e com mais essa outra calça aqui. E aqui na parte de cima, mano, eu tô com duas blusas de segunda pele. Com essa primeira aqui que vocês estão vendo e com mais essa daqui. Tô com duas blusas de segunda pele. E mais esse casaco aqui. Não é possível que isso aqui não impeça o frio, né, mano? Então é isso, ó como é que tá ficando. Tô ficando bem encapado aqui, ó. Falta só colocar uma meia bem grossa e esse tênis aqui. E alguém aqui dançando pra sempre. Dançando pro Instagram. Faz um facinho, mano. Faz dois, dois, dois. E vamos lá, mano. Pros pés eu comprei essa meia aqui, ó. Bem grossa. Mais aquele tênis que a gente comprou lá, aquele tênizinho casual. Porque a gente vai ter que alugar lá, mano. A gente vai ter que alugar lá no parque uma roupa de frio. E mais uma coisa, mano. Ontem a gente procurou algum lugar pra gente fazer o aluguel das roupas. A gente não conseguiu, mano. Então, mano, ficou assim. Como a gente não conseguiu alugar roupa. Aí a gente vai ter que alugar roupa lá. Não deu certo de alugar antes. Por conta que a gente não conseguiu achar, velho. Sempre assim, simplesmente foi no lugar de Uber. Rodou, rodou, rodou. E não achou. A gente não gravou pra vocês. Porque a gente não confia muito em gravar na rua aqui. Porque dizem que aqui é um pouquinho perigoso. Deu pra ficar com o celular. Se dando muita bobeira. Então é isso, mano. Então, tendo muito cuidado pra, tipo, não dar nada de errado nesse passeio. Porque no último passeio que a gente foi, vocês lembram, né? Que eu mergulhei o celular, que ele meia o celular e perdi o meu celular. Esse aqui é o rapaz que a gente tá negociando no apartamento. Ele me mandou logo isso aqui, olha. Ei, mano, eu acho que você chegou na Africa em paz. Toma cuidado, viu? Que ele tava falando lá sobre aqui. Que tem muito turista que tá sendo assaltado. E ainda tão batendo nos turistas. Aqui no Chile. Então, uma informação muito importante que ele mandou pra nós. E a gente viu isso daqui. E no dia que chegou no aeroporto, já ficou meio que se preparando, né? Já ficou meio que... Então, no lugar tem que ter cuidado. É, já ficamos tendo cuidado. Então, gente, por isso que a gente foi lá ontem, teve muito cuidado. Foi e já voltou. Não gravou muito nada na rua com medo disso, né? Então é isso, mano. Agora eu vou só colocar a meia, colocar o sapato. E já vamos se preparar porque os caras tão chegando, mano. Os caras tão chegando pra buscar nós. E aí Tô arrumado, mano. Agora eu vou só colocar a luva e levar esses dois portátiles. O portátil da Disney e o meu portátil. Vamos levar porque vai que descarrega lá, né? E também o drone. Então eu vou arrumar certinho aqui e já já mostro pra vocês. O que acontece? O meu cabelo, mano, eu uso um sprayzinho. Só que esse spray não dá pra vir no avião. Então meu cabelo vai ficar assim mesmo, jogadinho. Ainda bem que eu cortei o cabelo. Não tá grandão. Porque nem creio a gente trouxe pra colocar no cabelo. Esse daqui é o drone, mano. Pra quem gostaria, tão cansado de ver no canal. A gente gravando com drone, né? Eu vou guardar também as maquiagens da Disney. O final do meu look ficou assim, mano. O gorrinho, o cachecol. O cachecol não disse? É, ué. E a Jane ficou, olha, o gorrinho, o cachecol também. Olha o look da gata aí, mano. Nossa, a loja é a gente também, mano. Olha como ela tá toda linda, minha namorada, né? Olha aí, olha aí a botinha. Olha o look da botinha da gata, mano. Olha o look da botinha da gata, mano. E o cachecol e o ovinho daqui, bem confortável, né? E a touquinha. É isso. Olha como ele tá todo chileno pra conhecer a neve. Que isso? Tá legal? Bem confortável, tudo certinho. Partiu? Partiu. Bora! E agora já são 5 e 14, mano. Então a gente já vai descer, porque a gente já tá um pouquinho... Não tá muito atrasado. Tá um pouquinho só. A gente vai descer. Eu acho que tem certeza que tem vários brasileiros lá embaixo também. Ontem à noite a gente tava aqui já esbarou pros vários brasileiros. E outra coisa, vem cá. Eu conversei com isso com eles e a gente nem conversou muito aqui. A gente tá completando dois anos que se conhece, mano. Eu e a gente... Dois anos que a gente se conhece. Então é muito tempo, muito tempo convivendo junto, né? E mais uma coisa, mano. Essa minha luva aqui, ele tem esses dois pontinhos brancos aqui. Pra facilitar na hora de tocar. Porque tem luva, tipo a da Jane, ela comprou a da luva, não tem o toquezinho. Então é isso, mano. Agora partiu, né? Cadê o cartãozinho? Trouxe o cartãozinho? Aqui. Ó o cartãozinho. Já chegaram? Então vamos, mano. Cara, vamos ver já. Já soubeu de ser aqui na frente? Eu acho que já é o transferir, mano. Esse aqui é o transfer, mano. Agora vamos embarcar e partir o gelo, tá? Olha só, mano, como é a vãzinha. Com certeza ele vai buscar mais pessoas, né? É. Eita, moleque. Que ansiedade. E aí, ansiedade. Tá, 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 tá. Vamos ver a neve, vamos ver a neve. Olha o pessoal vindo ali, mano, pra embarcar na van. Eles já conseguiram alugar, mano. Tá tudo alugadinho já, o quente deles de frio. A gente não conseguiu alugar o nosso, porque a gente não achou, mano, o lugar. Como eu falei pra vocês, a gente não achou e achou perigoso, né? Olha aí o pessoal entrando. E é isso, mano. Vai encher mais. A gente chegou aqui, mano. Chegou várias vãs. Agora a gente vai alugar nossa roupa aqui. Nossa roupa de frio. Olha como que é aqui, mano. Topzão. Olha o tanto de opção de roupa, velho. Muita, muita roupa de frio. Ele vai lá perguntar se eu aceito cartão da Loma. De fato, nunca a gente tem, né? Alguns momentos depois... Mano, o que acontece, atualizando vocês. A gente foi lá e perguntou do cara lá dentro da loja. E ele falou que não aceita. Nem Nômade, nem um cartão. Só no Pix a conversão é 160 reais. É. No caso... Não nem conversemos, só vou pagar o pagamento. No caso, paga no real e mais 160 reais, entendeu? É isso, só seguir as pedrinhas que a gente vamos lá alugar os macacões agora. Olha só, mano. O tanto de macacão, velho. Mano, a Jenny tem esses dois, você mostra aqui pra eles. Tem esse azul aqui, tem preto, que eu tô achando mais bonito. E tem esse aqui, ó. Que tá com esse detalhe roxo aqui, que eu não tô achando tão legal. Não, não. Não, não. Na verdade, os dois tão bonitos, tá vendo? Agora que ela escolheu os dois modelos dela, eu vou escolher dois modelos pra mim também. Ou um, se eu gostar de um de primeira, já quero não. Mano, eu escolhi esse aqui, ó. Estilo... Estilo Deadpool. Ficou legal mesmo. Alguns momentos depois... Mano, eu tava falando com a Jenny aqui, eu acho que ela... Eu gosto desse aqui, né? É, eu tô me sentindo confortável com esse. Esse azulzinho, já meteu um oculão azul e pronto. E é isso. Fechou. É o melhor escolhido. Tá, então pronto. Agora vai tu. Agora é minha vez. Vou virar o Deadpool. Tipo... Eu acho que o vermelho vai ficar com o outro. É, eu acho que a bola. Mano. Deixa eu ver se vai dar pra fazer. Meu Deus, ele ficou bom? Tô bom. Então tá bom. Olha só como que ficou, mano. Ficou desse jeito. Fora que ainda falta colocar essa parte aqui do meio, ó. E uma bota também, né? Vou procurar uma bota. Mas eu acho que ficou ok. Ficou legal. Então eu vou levar esse look, esse macacão aqui mesmo. Eu acho ele bem justo. Mano, que enrolei. Olha aqui as coisas. Vamos deixar aqui. E ela já pegou a bota pra gente, ó. Pegou essa aqui pra mim. É só colocar o preto aqui. É só meter o pé. Mano, no óbvio você tem as duas opções aqui. A gente já escolheu o dela, ó. O dela foi ser azul. E eu vou pegar... Eu acho que é de baixo. O de baixo tá de boa pra mim. Isso aqui? É. Mas é bom te testar. Esse ficou show, é? Vai ter que ser esse? Então pronto, fechou. Gente, bora lá mostrar nossas roupas. Ó, vamos mostrar o look agora. Vai lá. Close da gata. Olha só, mano. Close da gata. Aí bota isso aí. Partiu neve. Ó como ficou, mano. O pessoal lá, velho. Que isso? Muito bom, muito bom. Mano, ficou muito chato. Muito chato. Toca lá, toca lá, toca lá. E eu queria a luva também. Mostra o meu look. Mostra o meu look agora, vai. Olha ali, gente. O meu look ficou assim, mano. Ó, tá aqui a luvinha já. E o look ficou assim, ó. E aí, ficou bom? Show, velho. Parecendo o Mirão, hein? Vamos. Ficou muito massa, mano. E é isso. Tchau, tchau. Então, muito louco. Agora o cocôzinho do cacho de caramelo aqui. Vai me pegar na neve, né? Então, primeiro em contato com a neve. Eu não vou nem pegar, porque eu vou gravar pro meu canal. O neve, gente. Olha isso. Estamos fora do Brasil. Pode pegar, amor. Isso é luva. Vou deixar rapidão. Aqui, ó. Aqui tá sujo, porque tem barro, tá, gente? Mas a neve é bem branquinha. Aqui, ó. Caraca, velho. É a neve. Não come agora, não. Não come, ali. Tá suja. A daqui tá suja. Meu Deus do céu. Mano, ele caiu na neve. Ele caiu igual bosta. Olha ali, 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 ali. Aqui sim, ó. Meu Deus. Eu sou então muito presente. Não, agora não dá, agora não dá. É neve, amor. É neve. Caralho. Caralho. Uhul. Olha que gosto tem. Mas a neve tá suja, Eli. Olha que gosto tem. E aí? É bom? É bom. Tem gosto daquele gelo da geladeira. É bom. Ele é bom. Tá bom, para de comer, Eli. Para, hein? Não, não, não. Ele, ó, que a neve tá suja, Eli. Ele me pegou aqui, ó. Parece polvinho. Parece polvinho. Vai, 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 vai. Errou. Eu consigo voar. Meu Deus, Eli. Faleceu. Moço, vem, Eli. A última coisa que eu queria fazer agora, ó. Uma bola de neve tá caindo. Errou, meu Deus. Mano, muito incrível, muito incrível. Mano, é muito legal. A neve. Gente, você vai imaginar que isso é tão legal assim, mano. É muito legal. Mano, é muito top. Ela chamou a gente pra ir pra um lugar mais legal que tem lá que tem mais neve. Então, vamos pra lá. Caraca, olha isso, mano. Olha essa vista. Olha essa vista, velho. Neve branquinha. Ó, mano. Aqui é onde a gente vai tomar café da manhã. Quem diria, mano. Parece que a gente tá num filme, hein. Jenny, olha de quem foi o cocôzinho que nós achou lá. É, né, caramelo? Tu, sua caramelazinha filha da mãe. Cagou lá no gelo. Chegamos aqui, mano. A gente vai tomar café da manhã. Aí depois a gente vai lá pro Parque Quareloia. A gente tem um monte de coisa. Tem parque, brinquedo. Tem um negócio de esquiar com a bunda. Não dá de ficar sem a luva. Minha mão tá doendo. Então eu tô com frio. Eu tô com essa luva aqui. Por isso que eu tô aguentando um pouquinho. Mas eu vou colocar essa luva aqui também. Verdade. Né? Você não sabe me falando do carro. Vamos comer aqui. Vamos sequer essa mesinha pro nosso comer aqui. Vamos pegar o café da manhã e a gente vem pra cá. E também, mano, tem essas fogueirinhas aqui. Olha, pra aquecer aqui. O frio aqui é muito grande. Chegamos aqui já, mano. Nós estamos aqui na entrada. Aí aqui vamos pagar o ticket. Já vamos engatar na tirolesa. Que vai ser o primeiro parquinho que a gente vai, né? É, porque a tirolesa, ela fica bem do lado. Nossa, eu tô falando do sol. A tirolesa também. É o estilo. Ó, mano. Ela conseguiu ligar pra mãe dela. Ó, a mãe dela falando lá com nós. Né, sogrinha? Dá um salve, hein? Dá um salve. Dá um salve aí, sogrinha. Salve, salve aí, ó. Salve, salve aí. A gente não conseguiu ligar pra mãe. Porque caiu a ligação, né? Mas é isso. Olha, ela tá mostrando... Ela tá mostrando tudinho pra mãe dela. Ela mostrou pro pai dela. A gente tentou ligar pra todo mundo, né? Mas não deu pra alguns. Estamos aqui comprando o ingresso. Olha só, gente. A entrada no parque completo ficou 38 mil. Aí depois lá vem quanto é que é 38 mil, né? Que tá colocando a senha. Gente, esse cartão aqui, ó. Ele funciona. Tá aqui pra você pagar, tá? Quem quiser é nômade. Até agora eles não abandonaram a gente. Porque funcionou em tudo. Exatamente. Olha o tamanho da fila pra gente poder ir na tirolesa, mano. Vamos embora, bora pra fila. Mano, olha lá as criancinhas escorregando verde lá de cima, ó. Um monte de criancinha brincando lá. Olha lá, olha lá. Olha o tombo, olha o tombo. Caralho, que massa, velho. A gente filmou o meninozinho vindo e agora a gente vai lá, mano. Mano, é muito bom, velho. Olha isso. Que massa, doido. Deu uma freadinha aqui. Tua lua vai na frente. Vou pegar, vou pegar. Eita, passei no meio. Cara, que massa, velho. Olha só, o gelinho na mão aqui. Vamos logo pra fila, né? Muito legal, velho. Você gostou? Gostou, gostou, né? Foi massa? Cara, muito massa, velho. Muito massa. Mano, do nada a Jane tava gravando eles e ele fez uma surpresa pra ela. Pediu ela em namoro ou foi casamento. Eu não entendi muito bem. Olha lá, tá colocando as alianças lá. Caraca, todo mundo aqui tá vendo, ó. Que massa, velho. Ele falou que ia fazer uma trend pro Tik Tok, aí foi lá e puxou ali nessa zona. Toma, tchau. Não, ele pediu pra gente gravar ele, que ele ia fazer uma trend pro Tik Tok. Aí enganou até a gente. Enganou ela e nós juntos. Bônus. Eu só vi que hora que ele virou, ele tirou do bônus. Do nada. Caraca, ele foi muito inteligente, mano. Não, não. Sai, ficou cancelado na monstra do mundo. Importante que ela deu sim, né, mano? Deu bom. Amor, aí sim. Parabéns pro casal. Obrigado. Uma eternidade depois. Entramos aqui, mano. Agora vamos pegar os equipamentos aqui que eles vão montar nós. E é isso, velho. Gente, agora, hein? É isso, velho. A gente já pulou. Nossa, velho. A gente não podia gravar, mano. Então a gente já desceu na outra. A Jane desceu também, não deu pra gravar muito ela. Eu vou ter que descer pra pegar essa outra. Tirolês aqui. Pulei no segundo. Nossa, meu Deus. Ô, mano. É, né, que doido. Deu certo lá? Eu achei que eu ia ficar no meio. Sim, eu pensei que eles não deixaram. Deixaram? Como foi que eles falaram? Deixou, cara. Tem que tirar aqui. Eu acho que eles ficam igual de mim. Eu falei, vai, minha filha. Vai, vai viver. Vai, que mês. O que aconteceu, mano? Lá em cima, ele meio que não deixou ela descer por causa do peso. Ela falou que pesa 53. Aí o mínimo lá é 60 ou 55, ele falou. Mas aí ela ficou lá sozinha e ela ficou com dó. Ela falou assim, vai, minha filha, vai viver. Ela veio embora. É, mais uma coisa, mano. Uma informação pra vocês. O preço pra entrar pra em todos os parques foi 45 mil pesos. Em real isso dá quanto? 380 reais. 380 reais. Então, mano... Eu acho que é isso. Se eu não tiver errado, mas nós pagamos 380 reais, entendeu? Mas é por aí, mano, entendeu? A gente não fez nem a metade do que tem pra fazer aqui. Tem muita coisa pra fazer. Alguns momentos depois... Mano, por isso que eu não podia o peso dela. Ela ficou lá no meio, entravada. Ela falou lá no meio. Aí a menina veio me salvar. Ela veio me salvar. Aí ela falou. Segura na minha perna. Segura na minha perna. Aí eu segurei nela. Eu fiz isso. Na perna dela, né? Aí passou. Afeitacendo. Passava um segundo dela. Não amanecesse da água, você segura na minha perna. Aí ela falou. Não. Solta na minha perna, sua. Garente. Solta na minha perna, sua. Garente. Eu peço na perna dela. Mano, mais uma coisa. Não tinha o ski, que é aquele negócio. Nem snowboard hoje. Não sei porquê, mas não tinha. Então hoje só tinha os parques aqui e tamo aqui. E outra coisa que tá contando nós fazer. O boneco de neve. Vamos fazer o boneco de neve. Vamos botar o fé até aqui, Jenny. Até aqui. Ela esquece a luva. Mano, nos vídeos nós esquece chaves. Esquece tudo, velho. Nós temos. Nós é amnésia. Ela deixou pra trás. Ah, não. Tinha que ser. O mineiro te salvou aqui agora. Ei, e tu viu que ela travou lá no meio? Ela falou, a menina é só, mano. Tu filmou? Aí passou que se filmou. Olha lá, a Jenny sendo resgatada lá, mano. Meu Deus. Foi resgatada, bichinha. Então, mano, a gente ia fazer o boneco de neve. Eu também te filmo. Eu tava dando ideia na hora de fazer o boneco de neve. Mas como tem aquele brinquedinho, nós vamos logo nesse. Cadê? Mentira. O daqui é do carrinho? Não, o do carrinho é aqui. Não, o do carrinho é aqui. Acho que é aqui. Não, não dá. Vamos tentar lá, vamos perguntar. Acabamos de descobrir que é na fila. Mano, tem uma fila gigante ali pra pegar o carrinho. Lá filona, né? Uma fila monstra. Que que é isso? Você tá doido, gente? É, mano. Ele que fez a surpresa pra ela, já virou nosso amigo. Já virou um amigo. Já vamos marcar a próxima viagem. Já vamos marcar a próxima viagem, a próxima rolê. Quem sabe o Unistate. Né? Quem sabe? Vem aí. Vem aí. Ele já foi pros Estados Unidos, filha da mãe. Ano passado eu fui em Nova York e Holanda, mano. Disney é top. Disney é top. Quem sabe? É bom que ele tá de casal, mas também estão prontos. Todo mundo padinho, Disney. Deu um bom. Do nada, do nada. Do nada, do ratinho. Do nada, do ratinho. Do Neida. Mas é seu? É seu? É seu? Adotei agora. Acabou de adotar? É melhor que um caramelo, viu? E mais uma coisa, mano. A gente não conseguiu gravar com o drone. Trouxemos eles à toa. A gente perguntou lá na frente, perguntou no meio, perguntou aqui. Pra ver se alguém deixar, mano. Gravar algum takezinho com o drone e ninguém deixou, mano. É, ninguém deixou. Eles falaram que aqui é proibido, né? É. Olha esse lugar aqui que nós achamos, mano. Bem fofinha a neve. Aqui dá pra fazer o boneco de neve. Vocês fazem um e nós fazemos. Deixou. Meu Deus! Caraca, nadando na neve. É muito bom. Que massa. Como é, Jane? Vai dormir, né? Eu quero, vai ser voltar. Eu vou ficar aqui. Dormindo. Glória às noites. Olha a parte do travesseiro de bora. Glória às noites. É uma travesseira, é um lençol. Cobrindo ela de neve. Travesseiro na cara, não. Travesseiro na cara, até. Olha a parte do travesseiro na cara, não. E aí E aí E aí E vamos lá para o primeiro boneco de neve. Olha o nome dele? George, esse é o George, olha o bracinho musculoso dele, vamos fazer um close 360 dele aqui, olha o George, pode posar para foto, George, George está arrasando, é vocês que vão votar a criar o boneco mais bonito, esse é o George, qual o nome do nosso Diffin? Lorisvaldo, esse aqui é o nosso, olha como é que ficou, olha o close pelo Lorisvaldo, Lorisvaldo, não deixa a Turca, Turca e Fultinho, agora qual deles que vocês acharam mais bonito, o George ou Lorisvaldo, votem aí para qual mais bonito, mano é isso, voltei em qual dos dois foi o mais bonito, eles arrasaram também, eita, caiu, caiu, bota aí galera de Minas ou de Brasil, sim velho, Como é que é o amor? Menina, menina, agora vamos lançar a dancinha agora, a dancinha do boneco de neve, peraí, aqui é o Brasil Agora eles vão tirar, vão tirar fotinha para registrar esse momento, vocês tem noção de rezar o sonho de criança, mano? Boneco na neve, a pose é a melhor, mano, a gente fez o boneco de neve e o pessoal está lá querendo tirar foto, é lá, aqui estão gravando, não sei o que é, Quanto é o arroba aí? 20 reais, um arroba, ah não, um arroba é outro, você encontra um arroba com o boneco de neve, nosso boneco de neve está aí ó, a truva dos dois ó, tirar foto logo é com os dois bonecos Mais um, mais um ali, tirando foto com o nosso boneco, como é, como é? Vamos colocar uma bilheteria, 20 e quando está tirando foto com o nosso boneco, toda hora vem tirar foto com o nosso boneco, já falei, 20 é pouco, vamos botar lá na maquininha do pixie aqui Mano, o negócio é o seguinte, ele não para, é só subir e descer, nós vamos voltar lá para sempre para nós poder comer, né? Vamos comer alguma coisa, nós está cagados de fome Olha, mano, ele vai descer aí, nós só sentimos e já, ui, eita, foi rápido Meu Deus, vai fora, mano, olha a altura disso, que incrível, velho E o casal que estava com a gente, mano, eles já foram embora, eles já foram, tiveram que gravar outros vídeos, tem outras coisas para eles resolver, né? Chegamos, mano, agora é só levantar a barra, pode sair já? Já, eita, correu, correu, correu Mano, o que acontece? Para a gente poder sair de lá do parque, de lá para dentro é o parque A gente teve que pegar essa pulseirinha aqui, e a gente tem que obrigatoriamente consumir alguma coisa aqui para poder mostrar o comprovante, para poder entrar de novo no parque Resolveu parar nesse aqui, mano, Taringuita, lá tem pizza, carne e pastéis E aí E aí E aí Mandou desabafo para vocês, vamos lá Primeiro, a gente conseguiu perder o tripé De NL, né? Normal A gente não sabe aonde a gente deixou, mas a gente perdeu Segundo desabafo, a gente estava comendo aí, mano, a pizza Aí veio um branquinho, velho, Xenobil, azedo É, é, azedo Mano, veio um branquinho atender, Lornar, atender nós lá O que acontece? Qual foi o B.O.? A gente pediu três... Tava tudo certo A gente estava tudo certo, tudo de boa Aí a gente pediu três vezes, mano, a gente pediu três vezes o refrigerante para ele Ele fez um maior descaso E ainda teve a cara de pau de ir lá perto da gente, amarrar o cadastro perto da gente Na nossa frente, ele botou o tênis em cima da cadeira Em cima da cadeira, do nosso lado É, tipo... Eu entendi aquilo como um deboche, mano Vocês sabem como é que é o nome disso A gente é do Brasil, brotou aqui, o bicho é branquinho, do olho azul Eu não vou falar o nome, mas você sabe qual é o nome disso, né? A pessoa fez o descaso, mano Cagou Eu falava, ele... Ih, ih, ih Ih, foda-se Ia pra lá E saía E não trazia o refri Aí eu fui lá no balcão, pedi o refri pra mulher A mulher fez a mesma coisa Ih, ih, ih Refri, não sei o quê Ela entendeu que eu queria refri E entendeu que era pra colocar na conta da mesa Ela falou assim Já vou pegar, só um momento E pronto, mano Ficou lá, enrolava, ia olhar pra minha cara Aí no final a gente falou com essa mesma menina, gente boa Depois de tudo isso Rapidinho ela desenrolou lá o refri Só que a gente já tinha acabado de comer, né? A gente falou pra... Não, não, cancela Porque... Demorou muito Porque demorou muito Enfim, mano, é isso É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje A gente ia em outro brinquedo, só que... Tinha muitos... Isso Tinha muitos brinquedos pra gente ir, mano Só que o que acontece? Pra gente ir, ia pegar uma fila de uma hora A gente ia ter que descer aquele negocinho que a gente subiu Ia demorar mais tempo E outro daqui a pouco tem... É, mostra a hora aí pra eles Ó, 3h28 Mano, quando for mais 4h30, a gente já tem que subir Que é pra 5h e a gente tá saindo daqui A gente vai sair pra ir embora Então já não dá mais tempo de fazer nada Amanhã é o dia da Jane Qual é o teu passeio de amanhã? Amanhã é a Isla Negra Amanhã é a Isla Negra Isla Negra Então é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Nossa primeira vez na neve Fizemos boneco de neve Curtimos bastante Foi, foi, tal Zoamos A gente encontrou que ela vai... Até essa pizza que vocês viram fininha, ela tava gostosa Tava gostosa, mano A gente encontrou duas pessoas aleatórias Que pediu a outra em casamento Depois virou nossa amiga Nada Que? Pedindo namoro Foi? Foi, hein Foi namoro Ah, é, foi namoro Tá certo também como eu sou lerdo? É isso Então é isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Comentem muito E até o próximo vídeo